Não importa como está a tempestade no mar, porque sempre vai ter, ela é imprevisível, mas importa sim como você está dirigindo o seu barco, como você se preparou para enfrentá-la, qual o seu conhecimento a respeito do mar. Você tem que saber que no mar há as fases de tempestade, as fases de tranquilidade, mas você tem que se preparar, porque você não vai dar conta de controlar as coisas naturais que acontecem. Elas independem, independem de você. O que você pode controlar é o seu barco, a este você pode controlar. Por quê? Porque você estudou, porque você se organizou, porque você se preparou, etc. Então, muitas pessoas focam em falar do mar. Ah, porque o mar está muito bravio, porque está ventando muito, porque... Pronto, falando. Vai adiantar alguma coisa? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. O mar vai continuar do jeito que ele é, como ele é, com as tempestades, com a tranquilidade, com os ventos. Pronto, acabou. Agora, o que você deveria estar focando? Você deveria estar focando no seu barco. Ah, este sim. Como o seu barco ficar mais forte, como o seu barco enfrentar tempestade, Como o seu barco ser mais equilibrado, como o seu barco navegar, mesmo que tenha tempestade. Ah, isso importa, sim. Mas, infelizmente, as pessoas perdem o seu foco. Elas ficam falando de outras coisas que não têm nada a ver com o poder que elas possuem. O poder delas está nelas. E é ela que vai controlar aquilo que ela dá conta, aquilo que é de sua competência. Agora, não dá conta nem de controlar a vida, está querendo controlar o mar, o mundo. Ah, aí não dá, né? Então, volte o seu foco para o seu barco e crie resistência para enfrentar as tempestades da vida. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você seja muito feliz e forte. Porque a fortaleza está em cada um de nós e não no lado externo. Obrigada por me ouvir, compartilhar, divulgar, se inscrever é tudo de bom. O mundo precisa deste fortalecimento. O mundo precisa dessas pequenas mensagens para despertar que o poder está dentro de cada um. Felicidades!